E aí, meninaaaaaaas! Boa! Oi, meninas Tuto Paul e meninos também. Tá começando mais um quadro aqui no canal, gente. E esse quadro, antes de tudo, eu quero deixar bem claro que ele não é querendo gerar hate pra ninguém. Mas o nome do quadro é Batalha de Make! Vamos colocar aqui duas linhas de maquiagem, gente, que vão competir entre si. O prêmio, o troféu do pincel chanfrado! Gente, é uma marca, né? É um ícone aí no meio das blogueiras, né? É um pincel chanfrado. E cá está eu, gente, pra dar esse pincel chanfrado para as blogueiras que ganharem essa batalha de make. E é lógico que não poderíamos começar, gente, sem a Virgínia. Não dava pra começar sem a Virgínia. Tá, gente? Tá uma Virgínia, sim. É a primeira candidata. E lógico, né, gente, que tinha que colocar quem também? Karen Baxine também, com a sua linha de make polêmica. Mas não tanto quanto a da Virgínia. Então, gente, tá começando agora o primeiro round! Bom, gente, então, pra começar, né? Vamos começar pela hidratação da pele, né? As duas lançaram coisas hidratantes, assim, pra pele. A Virgínia vai ser desse lado e a Karen vai ser desse aqui. Melhor até dividir, né? Vou dividir. Dividido aqui, gente, o lado da Virgínia e esse é o lado da Karen. A Karen já vai ser mais prejudicada, que nasceram duas espinhas aqui. Foi eu inventar de gravar esse vídeo e me deu espinhas que eu nem tinha, gente. Nem tinha essas espinhas aqui. Então, né, começando pelo lado da hidratação, a Karen lançou, né, o primer dela. Que, inclusive, eu uso toda vez que faço make aqui no canal. Então, assim, não é nenhuma novidade pra vocês, não. Então, ó, um ponto pra Karen. Então, vamos usar já o primer da Karen. Não sei se vai estar focando pra vocês, meninas. É um primer que eu gosto muito de usar, né? Ele dá aquele glow, aquele glam, aquele shine de rica, né? Eu gosto bastante. Não preciso usar muito. Só um pouquinho, só. Não acho que isso. Eu já passo até nos olhos. Não é nem primer de olhos, mas eu já passo já nos olhos, sabe? Em tudo pra hidratar, né? Por outro lado, gente, a Virginia, né, com a sua coleção da Uri Pink, ela lançou, foi o sérum dela. A Virginia lançou esse sérum dela, o 10 em 1, né? Vocês sabem que eu adoro esse sérum. Já tem resenha completa e detalhada aqui no canal. E assim, gente, eu não sei nem se é pra usar. Após a limpeza, aplicar de duas a três gotas do sérum na palma da mão e com as pontas dos dedos espalhar no rosto. Ai, vou usar antes da make, né? Deve servir, né? Ai, dela também, se eu não servir. Usar só duas, porque comei metade do rosto. Acho que não precisa usar tanto assim. Eu adoro esse sérum, gente. Eu acho ele muito cheiroso, sabe? Eu adoro usar ele antes de dormir. E assim, gente, acontece que, se for uma preferência mesmo, qual que você prefere, blog? O da Virginia ou o da Karen? Esse sérum da Virginia, ele deixa a texturinha, assim, muito pele de bebezinho, sabe? Eu sinto que realmente, eu gosto dele realmente antes de dormir. Porque a sensação sensorial dele, gente, é assim, antes de dormir, sabe? Agora, se traz algum benefício, depois do lançamento da base, eu fico até a questionar, né? Se é bom realmente ou não, sabe? Mas eu gosto muito. Não me deu espinha, nada disso antes de... Depois que eu passei a usar ele, não. Só que... Me deu uma espinha que eu nem tinha. Olha isso aqui. Eu não tinha essa espinha aqui. Me deu uma espinha que eu nem tinha. Eu não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha. E o da Karen eu uso toda vez pra me maquiar, gente. Porque é um primer realmente hidratante. Sei lá, fico um pouquinho firme a pele também. Eu também sou jovem, né, gente? Então minha pele é mais firme mesmo. Então eu vou dar ponto pras duas. Um ponto pra cada, tá? Porque eu gosto do produto de cada uma. Nossa, o blogueirinho é muito boa. Blogs, você é muito boa. Nossa, como é que você consegue? É, eu consigo, gente. Uma coisa minha. Bom, depois dessa hidratação, né, que a gente fez, vamos para a polêmica base. Vamos começar com a base da Virgínia. Bom, gente, a polêmica base da Virgínia, né, gente? Vocês sabem que eu até evito falar de tão polêmico que foi pra mim, sabe, gente? Causou até danos psicológicos, sabe? Pensou até em processar ela por isso. E aí, ó, como ela mesma já disse... Não vou agitar, né? Dá uma agitada. Uma. Duas. Três. Tá? Vou colocar um pouquinho aqui também. Quatro. Pronto. No more disease. No more disease. No more disease. E aí eu venho, as duas não tem esponjinha, tá? Nem a Virgínia, nem ela. Então eu vim pro pincelzinho da Mari. Eu vim pro pincel da Mari. Quem quiser a Mari aqui no Batalha, comenta aí, tá, gente? Quem vocês querem aqui no Corrida das... Das makes. Hein? Comenta aí quem vocês querem aqui no Corrida das makes, tá, gente? Passando a da Virgínia. Passar aqui na minha espinha também, que é manchinha. Eu acho que depois vai acertar, tá, assim... Não tá ruim, gente, ó. Ruim, ó. Não tá ruim. Mas não tá belo. Belo. Não tá belo. Ruim não tá, mas também não tá belo. Ó, vocês conseguem ver? Como é que ficou? Passei bem pouquinho, ó. Passei bem pouco. Já o outro lado, gente, que é o lado de Karibashine, ela não tem base, tá? A Karim não tem base. Então, ponto pra Virgínia, que pelo menos tem base. Dependente de qualquer coisa, a Virgínia tem base, tá? Então, ponto pra Virgínia. E já que a Karim não tem base, eu vou utilizar também aqui a base da Virgínia também, né, gente? A Karim não tem fazer o quê? Não tem que falar da base dos outros, eu aí nunca vi. Já vi sim, e é o que eu faço. A mesma coisa, eu passo um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pingo aqui, um pingo aqui. Eu acho que eu passei isso, né? Eu nem lembro. Enfim, repete o processo que vai dar certo. Bom, gente, agora que eu já terminei de passar a base da Virgínia, né, na minha pele toda, já que a Karim não tem base, ela não tem nem embasamento. Eu vou esperar um tempinho pra esperar sentar mesmo, pra ver como que fica na pele e mostrar pra vocês como é que fica. Já esperei. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica na pele. Esse lado aqui que eu passei primeiro, zoom pra vocês no 4K, que o 4K vale mais que mil palavras, né? Olha só como é que tá, gente. O 4K não mente, tá? Como é que parece que não pegou tanto na rebarba, né? E não adianta eu voltar com um pincelzinho que não vai rolar não, tá? É isso aqui, já ficou. Eu achei até que essa cor, né, que eu peguei uma outra cor, já gastei 600 reais em base da Virgínia. Eu achei até que foi a melhor do que a outra, da resenha completa e detalhada que eu fiz pra vocês, sabe? Tá meio peguentinho. Aqui que eu passei o primer da Karen, eu não gostei, gente. Zoom pra vocês no 4K. Olha como a minha pele tá. Eu achei minha pele mais texturizada, tanto na testa quanto aqui. Marcou muito mais. Eu não sei se eu passei mais também do que eu deveria, mas eu não gostei com o efeito do primer da Karen. Agora, com o serum da Virgínia, eu gostei mais. Olha como a minha pele tá menos texturizada. Não sei se vai tá focando pra vocês. Ó, conseguem ver? Aqui é o lado Karen e aqui é o lado Virgínia. Eu achei minha pele muito mais texturizada aqui, tá? Infelizmente, a Karen já ia perder mesmo porque ela não tem nem base. Nariz, vamos ver o nariz, como que ficou? Tá abrindo meu nariz. Tá abrindo real meu nariz, ó. Tá abrindo muito meu nariz. O da Virgínia abre um pouco menos, vocês conseguem ver? Abre menos com o serum dela, mas ainda assim abre, ó. Olha isso aqui, cheio de bolinha de moranguinho, né? Parece um morango. Eu vou vir assentando com a esponjinha. Abre que foi a mais. Gente, tá só um morango isso aqui. O supra sumo do morango. Eu vou passar mais um pinguinho da base, só pra fechar, sabe? Só pra não passar essa vergonha. Ó, só pra dar uma assentada aqui, pra ver se aceita. Ó, aceitou um pouquinho mais. Tomara que não abra, né? Assim, é uma pele, né? É uma base muito seca, né? Não ri ainda muito, não quero rir. Eu não quero rir, parou! Não, ainda não vim como um... Lá do Karen de ser, ó. Olha como vim com a gente. Olha a linha que vem, né? Que aparece no lado da Karen. Apareceu uma linha, ó. Sorri. Eu sorri do mesmo jeito, gente. Dos dois lados é igual, tá? O da Karen. E o da Virginia. Talvez esse Serum 10 em 1 aí, ó. Né? Seja melhor mesmo. Olha. Hum, hum, hum. O nariz... Vamos pro nariz de novo. Que eu já tô achando que tá abrindo. Ó, aqui, ó. Aqui embaixo, eu já vejo que tá abrindo já meu nariz. A bolinha, né? É, não quer aceitar. No meu nariz, a gente não quer. E eu vou passar a esponjinha pra aderir melhor. Mas eu tenho certeza que vai piorar. Piorou. Porque agora vincou mais o meu nariz, ó. Não sei se vai tá focando. O 4K, gente, não mente. Não adianta nem eu querer inventar. Porque o 4K não mente. Olha o meu olho aqui. Que é a parte da Virginia. Com Serum, né? E tuto pom. E aqui o meu olho, como tá mais vincado com o da Karen. Então, é bom eu mostrar esse explicativo pra vocês. Pra vocês verem que é, ó. Ó, não se batem. Não se batem. Tá? Não se batem. Enfim, né? Ponto pra Virginia porque ela tá em base. Como eu passei no lado da Karen, mais um ponto pra Virginia. Porque eu passei também no lado da Karen. Porém, menos um pela qualidade. Então, esse ponto não valeu de nada. Tá? Ai, eu vou tirar que tá fazendo muito barulho, né? Bom, vamos pro próximo produtinho? Vamos pro próximo produto? Contorno. Contorno, gente. No contorno. A Virginia não tem contorno. Não tem. Ainda não lançou. Acredito que nem vai lançar. Se lançar, vai ser junto com a palheta. Porque, com certeza, podem ter certeza que ela vai lançar essa palheta de maquiagem dela. Tá? Palheta de sombra, né? De, né? Uli e tal. Com certeza, gente. Iluminador. Ela vai soltando aos poucos. Ela não vai soltar tudo de uma vez. Achei visionária. Porque, pelo menos, fica mantendo o nome dela em alta o máximo possível. Mas a Karen tem, eu tenho aqui. Não é uma palheta que eu tenho o costume de ficar usando. Não é. Não é mesmo. Mas a Karen tem, eu vou usar aqui. Ainda mais eu, que agora tô na onda do contorno... Ih, não tá focando não. É, não focou por quê? Não tá doida? E aí, gente, vamos lá. Eu vou pegar esse tor aqui. É contorno iluminador, essa palheta. Eu vou pegar esse aqui. Apontei pra esse, mas é esse que eu vou pegar. Com cuidado e com cautela. Porque vocês sabem que as coisas da Karen são super pigmentadas, né? Ó, gente, olha isso. Vou até passar já aqui, já. Porque realmente, ó. É muito pigmentado. Eu não gosto, não. É muito pigmentado. Muito pig, né? Mas... Eu aprendi, porque eu fiz um... Gente, vocês sabem que eu tô super engajada no TikTok, né? Falando de maquiagem, né? Porque eu consegui o top 1 global. Enfim, aquela coisa toda. E aí, gente, eu aprendi lá, né? Postando o Reels e no Tiki. Porque eu falei muito mal do blush da Boca Rosa. Se vocês quiserem a Boca Rosa aqui na Batalha, comenta aí. Eu falei muito mal desse blush aqui, porque é muito pigmentado. É horrível. Enfim, não gostei. Só que me falaram que é bom ser pigmentado. Para as pessoas de pele retinta, também conseguir usar. Então, é bom que seja pigmentado pra todo mundo usar. Mas... Pra mim é muito, entendeu? E às vezes o que eu acho, porque pra mim não vai... Né? Que é clarinho, aí chega na hora. Porque quando você vê isso aqui, gente, você não acha. Ó. Eu passei esse aqui. Ó, Karen, eu passei esse. Tão vendo? Ai, sei lá. Eu não gostei. O que eu tô sentindo, gente, é uma dificuldade muito grande em esfumar. Muito grande em esfumar isso aqui. Parece que a base da Virgínia não deixa. Eu vou dar um ponto pra Karen, porque ela tem. Porque a minha vontade é de dar nenhum, tá? Porque eu não gostei. Parece que tá só a mancha. Conseguem ver? Agora eu também não sei se é por conta da base. Né? Se a base não tá também deixando esfumar. Que é coisa que eu acho que não tá deixando, né? Ai, quase que eu choro agora. Ai, que saudade do Difícil de Focar, gente. Ela é tão boa. Eu tinha um programa só meu. Eu sou tão apegada, gente. Eu amo o Difícil de Focar. Não tem como, sabe? Eu adoro. Mas agora eu tenho o meu programa na Dia TV. Ah, já fazendo o meu negócio aqui, né? Gente, assistam o meu programa na Dia TV. Dois, dois programas na Dia TV, tá? Toda segunda às 8 da noite tem o De Frente com a Blogueirinha, que é o meu programa de entrevistas, ó. Frente a frente ali comigo, ó. Vai dar entrevista sim. Só famoso ali. Tá? Então tem toda segunda De Frente com a Blogueirinha. Vocês assistem lá na Dia TV. Toda segunda às 8 da noite. E depois fica disponível aqui no meu canal também. Pra quem não conseguir pegar esse horário. Tá, gente? É, meu amor. E na sexta-feira tem o meu programa Só Tem no Brasil. Que só tem no Brasil, gente. É o meu programa de viagem. Que eu viajei aí, ó. Pelo Brasilzão. Pelo Brasilzão todo. Então vão lá também assistir toda sexta-feira às 8 da noite, gente. Competindo com o Globo Repórter. Todos os dois depois ficam disponíveis no meu canal. Pra quem não conseguir assistir às 8 da noite. Mas é bom que vocês consigam assistir, né, gente? Porque eu quero que o meu programa seja de maior audiência, né, gente? Porque tem competição na Dia TV. Parece que não. Mas tem. Todo mundo quer ser o primeiro. Todos querem ser a primeira, né? Mas eu sou a única primeira meira. Primeira rameira. Vamos continuar, gente? Bom, ponto pra Karen por conta do contorno. Ponto pra Karen por conta do contorno. Agora a gente vai de blush. De blush, gente. Nós temos. De blush nós temos. Nós temos. Nós temos. O blush da We Pink. Né? O blush da Virginia. Da Virgin. Ó. Esse é o blush da We Pink. Não sei se vai estar focando pra vocês. Inspiração Dior. Ele é bem pequenininho. Ele é bem mini. Nossa, gente. Mas parece uma paleta de sombra, né? Parece uma paleta de sombra, gente. Esse blush aqui. Enfim, momentos. Vamos de... Deixa eu ver um tom aqui. A Karen... Porque a Karen também tem blush. Eu vou pegar um rosinha mais chiclete. Que é o que a Karen tem aqui. Esse rosinha mais claro é o que eu vou fazer. Comparando as duas paletas, gente. O que mais se aproxima de cor é essa aqui mais clara da Karen. Com essa aqui de baixo, né? Eu acho que seriam essas. Também tem essa aqui cremosa, né? Ah, e seria esse aqui, ó. Esse aqui mais terracota. Com esse aqui. É. É isso. Então pra Virginia, gente, eu vou colocar... Pra Virginia eu vou colocar esse terracotazinho aqui. Que eu acho que é o que mais... Ai, sei lá, gente. Nossa Senhora. Já começa a me estressar, tá vendo? Pra Virginia eu vou colocar esse aqui. Tá? Que é o mais claro da paleta. Vamos ver, vamos ver. É um tom bonitinho, né? Ai, ficou bonito, vai? Acho que ficou bonito. Mas assim, nada... Oh, meu Deus. Não. Já no da Karen, eu vou pegar o tom mais claro da Karen também. Tive que ir por essa seleção. O da Karen é bem mais pigmentado, né? Bem mais. Eu gosto de puxar aqui pro narizinho. Narizinho? Narizinho? Sonha, sonha com os amiguinhos. Um, 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 de narizinho. Narizinho? Eu tô limpando, tá? O pincel porque eu não quero sujar mais. E também não quero roubar, né? Eu achei mais esparilativo o da Virginia. O da VF. Comentem aqui o que vocês acharam, gente. Qual blush ficou mais bonito? Vou dar zoom pra vocês no 4K, que o zoom vale mais... O 4K vale mais de mil palavras. Ó. Esse é o lado da Virginia. Eu só usei um tom, pra não ter briga. Esse é o lado da Virginia. Esse é o lado da Karen. O da Karen, eu tentei pesar menos a mão, né, gente? Porque a Karen tem dessas, né? Então, eu tento pesar menos a mão. Olhando assim, os dois estão igualzinhos. Estão iguaizinhos. Só que esse contorno aqui do lado da Karen tá muito ruim. O da Virginia ainda dá pra passar um pano. O que vocês acham, gente? Aqui, sinceramente, eu tô achando tudo tão igual. Eu vou dar ponto pra VF, porque eu tô achando que tem alguma cintilança, algum glow. Vocês conseguem ver isso? E eu gosto, particularmente eu gosto. Coisa que no da Karen, você não vê. Uma, porque esse contorno tá horrível. E outra, porque não tem mesmo. Eu acho que o da Karen não tem. Muito embora, eu acho que no dia a dia, eu usaria muito mais o da Karen. Mais de beleza, assim, eu tô achando que é o da Virginia a ponta desse glow. O que vocês acharam, gente? Mas eu achei tudo bem parecido. É uma coisa bem mínima, assim. E eu não quero ficar também o negócio inteiro dando ponto pras duas, né? Então, ó, vendo de longe, você nem vê a diferença. Né? Tá bem bonito. Eu sou bonita, né? A questão da beleza é minha. A maquiagem é só um complemento. Agora, vamos de iluminador. Gente, iluminador, a Virginia não tem. Ponto pra Karen, tá? Porque a Virginia não tem. É essa palheta aqui. O iluminador da Karen. Temos esses dois. Eu acho que eu vou usar o dourado. Eu acho que vai cair melhor o dourado. Deixa eu passar aqui. Não sei. Hoje eu tô achando mais bonito esse dourado do que o branco. Esse dourado, na verdade, ele puxa um pouquinho pro rosa. Se você ver bem, ó. Eu vou nesse dourado, então. Tá bom, Karen? Vamos começar passando na parte da Karen, né? Pra até a gente ver como... Pra gente ver como que se sobressaem. Alta pigmentação, hein? Acho legal, mas vou ser bem sincera. Eu não curto muito mais... Eu não gosto nem de usar mais iluminador, gente. Vou chegar um pouquinho aqui pro, né? Como o vídeo é de frente. Vocês me veem muito de frente pra verem. Mas, ó, isso aqui. Entregou. Agora aqui no da Vida. Eu acho que eu gosto mais do jeito que eu passei no da Virginia. Que eu passei bem fraquinho e esfumou bem melhor. Vocês conseguem ver? Esfumou bem melhor. Mas vou tentar passar igual, né? Por igual nos dois. Olha, gente. Esse é o iluminador da Karen. Fica bonito, né? Agora que vai complementando também vai ficando mais bonito, eu acho. Sabe? Não gosto muito. Na verdade, gente, eu não gosto porque a Globo me deixou assim. Aqui na Globo não pode usar muito iluminador. Porque senão estoura na câmera deles, né? No 4K não estoura não. Mas na câmera deles estoura. Aí não pode na TV. É bonito o iluminador. É que hoje, a pessoa que eu sou hoje não é a mesma de ontem. Mas agora eu não gosto mais de iluminador. Não sei. É a minha vibe mais clean girl mesmo, né? Então é isso, gente. Ponto pra Karen porque ela tem. É bonito. É um iluminador muito bonito. Pra quem gosta. Aqui eu não sou fã. Tá? E não vem a querer me obrigar a ser fã de uma coisa que eu não sou. Nem dela, nem da Karen. Agora vamos de batom. Sabendo, gente, que o batom da Virginia resseca. Eu vou utilizar um hidratante. E é, gente. Isso aqui da Karen. Que é um Gloss Oil Restaurador Labial. Deveria ter passado isso logo no início. Então vou usar isso aqui. Antes de passar o batom da VF. Ah, mas aí eu tô alterando. Não, 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 não. Não. Aí eu também tô alterando o negócio do produto. Não, não, não. Não mesmo. Ai, agora eu já passei. Mas eu tô retirando. Não. Não vou roubar pra logo a VF, não. Pior que agora já até deu. Eu já senti um resultado já aqui. Já até senti uma hidratação. Enfim, gente. Vamos lá pra esse batom. Eu tenho um... Os batons da Karen que ela me mandou. E um da Virginia que é bem parecido. Esse aqui da Virginia... Eu acho que é parecido com esse... Vai ser parecido com esse... Não, não. Não, não é escuro. Mas o outro que eu tenho também é escuro. Esse aqui parece que tá puxando pro marrom. Mas no site eu vi meio rosa. Eu tenho marrom. Mas o marrom da Karen não é marrom escuro. Enfim, vamos passar esse aqui... Esse lado aqui. O da Virginia, né? Olha só o tom, gente. Vê se não parece. Olha só. A embalagem não parece com a cor do batom. Não sei se vai tá focando. A embalagem não parece com a cor do batom. Tão vendo como aqui puxa mais pro rosa? Tá até escuro, né? Enfim, vamos ver. Essa é a parte do batom da Virginia. Ai, tô sentindo colar. Tô sentindo colar. Ó como essa parte aqui nem cola, ó. Tão vendo, né, gente? Gente, eu sou muito perspicaz com as minhas resenhas. É completa e detalhada mesmo. Até na batalha. Mas é uma batalha isso aqui, tá? É uma batalha. Agora vamos para o batom da Karen. O da Karen que eu acho que vai rolar é esse aqui. Que também é batom mate a veludado. Não sei se vai tá focando pra vocês, tá? Esse é o batom da Karen. Senti dificuldade com esse aplicador aqui. Que vem muito produto. Prefiro o aplicador da Virginia. Nossa, mas de textura não tem nem comparação. Agora eu vou ter que ajeitar o da Karen, né? Porque não dá pra ficar assim. Bom, gente. Vamos de comparação? Já esperei um tempinho pra secar. E olha só como tá a minha boquinha. Nossa, o da Virginia cola muito. Eu vou até passar mais uma da camada do da Karen. Porque eu tô achando que não tá fazendo jus. Comparando, gente, agora o batom da Virginia com o da Karen. Esse é o lado da Virginia e esse é o lado da Karen. Fica até ruim usar o da Karen. Porque o da Karen é um veludo mesmo, sabe? É um veludinho. Mas desse lado aqui tem o da Virginia. Tá horrível. Horrível a sensação. Tá péssima. Comparado com o da Karen. Ó, se eu faço assim pra dar um beijo, ó. O da Virginia marca um pouco mais que o da Karen, mas também não muito. Vocês conseguem ver que as duas vincam? As duas vincam pra mim, sabe? E as duas dão linhas. Mas a sensação, ó. Essa sensação aqui é o que tá pegando. Olha essa sensação aqui. Não tá belo. Eu não sei quantas horas eu vou ter que esperar o da Virginia secar. Bom, antes do teste do beijo da boca, né? Pra ver qual sai mais, né? Que é um teste preciso pra eu poder dar a nota pro batom qual que é o melhor. Vamos então pros olhos, gente? Nos olhos, tá? Nos olhos, a Virginia não lançou ainda a sombra dela. Ainda, que eu tenho certeza que vai lançar. E aí vai ser o Kikiki também, que a gente vai rir muito. Eu sinto que a gente vai rir, entendeu? Da sombra. É uma sensação minha. Vamos ver. Geralmente eu acerto, né? Já a Karen lançou a paleta dela. E essa paleta aqui ninguém gostou. Das cores, não é nem tipo do produto. As cores em si, ninguém gostou. Mas tem o branco. Esse branco aqui é o que tá na moda. É a tendência. E eu quero usar branco. Então eu vou sim usar o branco sim, tá? Vou usar branco. Então já começa aqui no da Karen, né? Ó. Primeiro deposita. Porque o da Karen é o branco mais branco, gente. E aí esfuma. Eu é com o dedão. Bom, gente. Terminei o olho branco, né? Como vocês podem ver, que é a tendência do momento, né? E essa pontuação vai pra Karen porque ela tem paleta. Porque assim, falar que tipo, ai, é maravilhosa essa paleta. Gente, isso aqui é cor de rato morto, né? Olha só. Não dá, né, gente? Não dá, não dá, não dá. Não venha querer fazer com que eu ame porque eu não vou, tá? Não adianta. Mas o branco, o branco dessa paleta é muito bom. Eu já tinha, antes de entrar na tendência, olha que loucura. Que antes de entrar na tendência, eu já tinha falado pra vocês que o branco era o mais branco que era muito bom. Mas agora que entrou a tendência e a Karen leva esse ponto sim, porque o branco dela é bom e ela é a única que tem paleta. A Virgínia não tem. E do mesmo jeito, a Virgínia não tem máscara de cílios e a Karen tem. Eu vou passar aqui a máscara de cílios da Karen. Isso aqui é Bruna Tavares. Mas a Karen tem, não tem, gente? Tem não é? Ué, será que a Karen não tem máscara de cílios? Eu jurava que ela tinha. E ela não tem, não acredito. Gente, se ela tem, comenta aí que eu não tô achando a máscara de cílios da Karen. Eita, vou ter que usar de... Achei, achei. Ai, tem sim. Ai, o jeitinho. A Karen tem a máscara de cílios dela, não sei se vai tá focando. Tá, ela tem a máscara de cílios dela. Vai ser até bom testar agora, porque máscara de cílios a gente só vê mesmo se tá bom depois, né, de um tempo. Só que essa máscara de cílios da Karen, eu acho que mancha. Ai, vou passar uma camada bem fininha, assim, só pra não manchar, sabe? E tipo, manchar a sombra branca é sacanagem, né? Eu tô achando que secou rápido essa máscara da Karen, hein? Eu tô achando que secou muito rápido. Achei que secou rápido a máscara da Karen. Tem que colocar um pouquinho de água. E olha que eu quase não usei, gente. Essa máscara dela não, tá? Não usei muito, não. Enfim, ponto pra Karen, porque a Karen tem máscara de cílios. As duas não tem lápis de olho, né? Eu vou usar. Eu vou usar um lapisinho de olho, sim. Ah, mas a Karen tem sombra preta. Então... Então... Mais um prontinho pra Karen, porque ela tem a sombra preta. Aí dá pra usar debaixo dos olhos. Tão vendo que realça? Ó, já realçou o branco, né? Nossa, eu fiquei trevosa agora. Nossa Senhora. Fiquei trevosa. Mas eu acho que de longe vai ficar bonito. De longe, assim. Quem me vê de longe... Acho que vai ficar legal. Acho que vai ficar bacana. Aí, de produto pra sobrancelha, a Virginia não tem. A Karen tem. Mais um ponto pra Karen. Eu tô achando meio injusta essa coisa, né? Ai, quem não tem, não ganha ponto. Eu acho que nos próximos eu não vou fazer desse jeito, não, sabe? Vou pegar só os produtos que elas têm mesmo. Isso aqui da Karen eu adoro, gente. É meu queridinho do momento. Mas a Virginia também é injusta, então. Injusta por injusta. Eu já sabia que ela ia perder. Eu acho que ela fica perdendo, né? Só que eu não sei nem de pontuação, gente. Tá aqui na tela pra vocês, mas eu nem sei de pontuação quanto é que tá cada qual. Eu só vou falando, vou usando, entendeu? Eu sou essa blogueira experimental. Ó, vamos pra minha boca. Como que ficou a minha boca? Ó, como tá dos dois. Eu vi a Karen falando. Ai, linha, né? Linha que não sei o que. Olha como marca. A da Karen marca igual, gente. É que a da Virginia parece que não secou até ainda. Mas achei que marca igual. Chegou o tão famoso. Teste do beijo na boca. Vamos ver se transfere, gente. Como a da Karen minha veludada, eu acho que vai transferir, né? Que vai sair. A da Virginia, né? Que promete não sair com beijo na boca. Vamos beijar? Ai, que beijão Bom, gente, como vocês conseguem ver aqui, ó Alguma coisa transferiu Esse é o lábio de cima e esse é o lábio De baixo, né Ó, vendo aqui assim Aqui é a parte da Karen Aqui é a parte da Virgínia Parte da Virgínia e parte da Karen, ó Karen, Virgínia Vamos ver minha boquinha como ficou Hum E eu achei que pela transferência Que o da Karen teve Realmente saiu pouco Até que saiu pouco, gente Pela transferência que o da Karen teve, ó Aqui, ó, desse lado é o da Karen E esse é o da Virgínia? Da Virgínia transferiu quase nada E vendo a minha boquinha como tá Depois de um beijão desse Hum O que vocês acharam? É, mas o da Virgínia parece que tá intacto, ó Pra mim os dois marcam igual, gente Os dois marcam igual, tá? Os dois tá marcando igual Bom, gente A nota da boquinha, né Depois do teste, né Do beijo na boca Né, gente Eu vendo que o lábio Ele continua o mesmo para os dois Tá? Não senti essa grande diferença Lógico, eu não tô Não vou passar o dia usando essa maquiagem Nem quero Então nem quero Então realmente eu acho que a nota vai pros dois Não, não Não, não, não Não que eu sou justa Vai pra VF Virgínia Fonseca Porque, gente Transferiu menos É só por isso Mas assim Vendo o lábio como é que tá Pra mim os dois são iguais Mas o da Virgínia parece que não saiu quase nada Ó O dedo Com o da Virgínia Agora se eu passo o dedo da Karen Então assim Não é muito Mas o da Karen ainda perde Nessa questão da transferência Então ponto pra VF Gente, vamos Já volto pra vocês com o resultado final Caramba, blogueirinha Que mudou, hein Para com isso Novinha Vem, vem Dig, 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 dig Zug, zug Para com isso Novinha Vem, vem Dig, 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 dig Zug, zug Bom, gente Esse foi o resultado final da make Sendo bem sincera Eu não sei nem quem ganhou Robert Balcon Coloca aí na tela Pra as meninas verem A vencedora ganhou Esse pincel Chanfrado de unicórnio Gente O auge das blogueiras Na época Né, a Virgínia não pegou Esse momento Porque ela não se maquiava Na época, né Mas a Karen com certeza Vai saber Quem ganhou Acho que foi a Karen, né Hum, não foi a Virgínia Tenso Eu assim, gente Hoje a base Vendo do jeito que ela tá Porque eu tenho que ficar 24 horas Com ela, né Pra saber se realmente Tipo, porque a base Tá no meu rosto inteiro Então assim Os produtos mais polêmicos Delas são Virgínia A base E a Karen A paleta de sombra Que é bem zoada As cores, né Mas, gente No geral Eu sou bonita Eu gosto Tá na moda É tendência Então tô usando também Meu olho tá caído, né Meu olho tá meio caído, né Gente Tô achando Enfim, gente Comenta aí o que vocês acharam Tá Do quadro Se vocês querem mais vezes Comenta aqui Quem versus quem Vocês também querem aqui E parabéns ao vencedor, né Gente Que isso mude aí Talvez a fórmula Mude o seu conceito, né Que eu tenha dado Dicas legais pra vocês, né Que é a minha intenção É essa também, né, gente Eu sempre sou muito bem intencionada Em tudo que eu faço Ou também, gente Eu posso fazer um Virgínia versus Outra pessoa Tá E sempre ser Virgínia versus, né Pode também ser Tantas coisas, né, gente Enfim Comenta aí o que vocês querem Acho que eu acertei No meu tom Né Agora essa base branca aqui Não sei se não é pra mim, não Mas eu queria estar dentro da tendência Que eu sou tendenciosa Enfim, gente Comenta aí o que vocês acharam Se gostou do vídeo Clique em gostei Compartilha com todo mundo E se inscreva no canal Quem não for inscrito Comenta muito também Um beijo da vlogueirinha Tchau E ó Eu já terminei o vídeo, gente Mas olha só Vou dar zoom pra vocês no 4K Que 4K vale mais que mil palavras Olha isso aqui, gente Meu nariz Me deu um poros Que eu nem tinha Tudo aberto Ó Olha isso aqui Tudo aberto Olha o nariz Olha a textura Tô toda texturizada Olha o meu bolso Difícil, né Defender Tomara que tenha perdido Tomara que tenha perdido Não Eu já terminei o meu bolso